Gente em restaurantes Só depois da sobremesa Ora vai em cima Ora vai abaixo Vai ao centro de ensajar Só depois da caixa Ora voltas Vem uma toça de vinho E a segunda plantada Elas apetam comigo Para mostrar a minha garra Só depois da sobremesa Vem uma toça de vinho Entre o monte de garrafas Para dar uma conhecida Tirando o saco a guitarra Que não sejas bebida Eu já canto daqui na hora Vai acima, ora vai abaixo Vai ao centro de ensajar Só depois da caixa Só depois da caixa Agora voltas Eu insisto com o negra Elas insistem com o pedido E a escolta foi cheguei Entre dois cabrinho Canto lá do que é para a suceder Eu canto já num instantinho E a encolhida no meu canto A brincadeira assisto É quando meus bebem tanto Querem pagar para o cachinho É para o que eu levanto Vem uma toça de vinho E o que eu levanto Abaixona, volta ao centro, Paraguai em cima ou não foi macho Paraguai é o centro desta jaça, desta jaça, eu já quebrou Paraguai é o centro desta jaça, eu já quebrou